A seleção brasileira iniciando seus trabalhos em São Paulo, de onde a Itatiaia volta a falar neste momento. Tem quinta-feira o Chile no Chile e na outra terça-feira o Peru no Mané Garrincha em Brasília. Técnico Dorival Júnior com muitos problemas para o desafio pelas eliminatórias. Lembrando, precisa voltar a somar pontos na competição. E ele comenta aqui na Itatiaia sobre o desafio contra o Chile. Uma equipe de troca de passes, uma equipe que evolui com bola dominada. Tem jogadores de muito bom nível, vários deles atuando dentro do nosso país. Uma seleção que nós já conhecemos, acompanhamos há algum tempo. Espero que possamos ter a condição de fazermos um jogo em muito bom nível. Um jogo dentro das nossas condições, buscando o gol adversário. Trabalhando ofensivamente, no sentido de estarmos sempre próximos à área adversária. Obrigado, técnico Dorival Júnior, conosco aqui diretamente de São Paulo. O Brasil, que tem dez pontos em oito jogos. Nas últimas seis partidas, apenas uma vitória. Então, precisa somar pontos contra o Chile, contra o Peru. Terá desfocos importantes. Não tem Vini Júnior, não tem Éder Militão, não tem Breme da Juventus, não tem Arana do Atlético, não tem goleiro Alisson. É um Brasil bem mexido para o desafio que terá pelas eliminatórias. Está certo? Bom dia!